Pai, estava trêbado, na verdade, Silvia, e o detalhe é que é assim, ó, imagina você, de repente, dormindo em casa, tranquilo, e aí você escuta um barulhão. Pra ficar melhor, a pessoa que escutou esse barulhão vai conversar com a gente agora. Conta pra gente como é que foi tudo isso. Vocês estavam dormindo, você falou pra mim que achou que estava caindo um avião, é isso? Boa noite. Boa noite, boa noite, Silvia. Então, nós estávamos dormindo, todo mundo no condomínio, era em torno de 4 horas da manhã, e escutamos um estrondo muito alto. A princípio, eu achei que era um avião caindo ou assaltantes, tanto é que a gente ficou até recuado, aí os nossos primos saíram, que são vizinhos nossos, e resolveram olhar o que foi. E quando a gente viu, era um carro, simplesmente um carro, entrou com tudo no nosso portão, e a gente aproximou, perguntou, ficou preocupado, perguntou o que aconteceu, poderia estar passando mal, né? E perguntamos o que aconteceu, e eles não respondiam, o motorista mal conseguia ficar em pé, e ele não falava nada, e nós ficamos com prejuízo. Agora, vocês estavam me contando, inclusive, que hoje todo mundo do condomínio, são cinco casas lá, teve que ir pro trabalho usando aí o aplicativo, não deu pra tirar o carro da garagem? Não conseguimos tirar o carro da garagem, ninguém saiu, ninguém entrou de carro, ficamos com o portão, o dia todo, a, como é que fala, a mercê, né? Tivemos que trancar nossas portas, ficamos com medo de qualquer pessoa entrar ali e invadir as nossas casas. Agora, vocês chegaram a ver esses homens conversarem, eles não pararam, não deram nem ideia e foram embora? Foram, eles não conversaram, inclusive, o passageiro tava um pouquinho mais sóbrio, ele falava pro motorista, cara, cê é doido, olha o que cê fez, e a gente perguntando, e aí, né, tá acontecendo alguma coisa, tá passando mal, e ele simplesmente só tentou engatar a primeira, inclusive, foi a hora até que o meu esposo tentou tirar foto da placa, e ele tentou engatar a primeira, e a gente recuou. Aí, conseguiu sair, milagrosamente, que a gente também não sabe como, e foi embora, simplesmente. Nada de pagar o portão? Nada de pagar o portão, e eu tô na caçada, viu? Silvia, ela tá na caçada, porque eu já fiquei sabendo que essa aqui é a barraqueira do condomínio, ela não deixa, ó, não deixa barato, não, ela já sabe como é que vai fazer pra pegar, tô mentindo? Tá, não.